Olá, Sandra Façanha do canal Obras de Arte Façanha, voltando aqui hoje para falar para você sobre cores complementares e cores análogas. E para que você entenda sobre cores complementares e cores análogas, é necessário que você saiba o conceito dessas cores. E para falar para você o conceito das cores complementares, eu escolhi o todo. E o todo que eu escolhi foi o todo das cores primárias. E eu vou mostrar aqui para vocês no meu círculo cromático. O todo das cores primárias está representado aqui nesse triângulo central aqui do círculo cromático. E ele é composto das primárias vermelho-magenta, amarelo-cádmio e azul-fíta. Então, temos como complementar de qualquer primária a soma das outras duas primárias. Então, se você quer saber qual é a cor complementar de vermelho-magenta, você tem que somar as outras duas primárias. Então, você mistura amarelo com azul, você terá verde. Verde é a cor complementar de vermelho-magenta. Se você quer saber qual é a cor complementar de amarelo? Então, você vai somar, misturar azul e vermelho. Você vai conseguir um tom de roxo. Então, roxo é a complementar de amarelo. Se você quer saber qual é a complementar de azul, azul. Então, você vai somar as outras duas primárias, que são vermelho-magenta e amarelo. Então, você vai ter laranja. Laranja é a complementar do azul. Então, não esqueça, cores complementares de qualquer primária, a cor complementar de qualquer primária será sempre a soma das outras duas primárias. Aqui no círculo cromático, ele nos diz que a cor complementar é a cor imediatamente oposta aqui no círculo cromático. Azul e laranja se complementam entre si. Verde e vermelho se complementam entre si. Amarelo e roxo se complementam entre si. Mas não é sempre que você vai ter o círculo cromático aí para ter essa definição tão rápida. Então, o ideal é que você não esqueça que a complementar de qualquer primária será sempre a soma das outras duas primárias, conforme eu mostrei para você aqui agora. E se você misturar duas complementares, você terá diversos tons de marrom. E é com esse marrom que você vai sombrear todas as outras cores dos elementos que você tiver colocando na sua obra de arte. Agora, eu não sei se você lembra, mas no vídeo passado eu mostrei também aqui o círculo cromático e eu falei para você sobre as cores quentes que estão aqui nessa parte de cima da divisão aqui do círculo cromático, estão as cores quentes e abaixo aqui estão as cores frias. As cores quentes, elas possuem na sua composição o vermelho e o amarelo. Já as cores frias, elas possuem na sua composição cor azul e verde. Então, agora para que você conheça as cores análogas, eu vou mostrar para você aqui que análoga é sempre, você vai conseguir a partir da quantidade de tons, de tinta, de pigmento que você coloca numa determinada cor que você escolhe. Vamos supor que você quer saber quais são as análogas de verde. Então, para você saber o que é uma cor análoga, basta que você lembre que para você conseguir verde, você misturou amarelo e azul. E dessa mistura você conseguiu verde. Então, para você ter as análogas de verde, você pode colocar um pouquinho de azul no seu verde. Então, você terá aí uma análoga de verde frio. Se você colocar mais azul no seu verde, você verá surgindo uma outra análoga de verde. Mais azul, outro tom de análoga de verde. Mais azul, outra análoga de verde fria surgindo. Se você quiser as análogas de verde quente, basta que você acrescente ao seu tom de verde um pouco de amarelo. Então, quando você mistura amarelo e o seu tom de verde, você verá surgir uma análoga de verde quente. Mais amarelo, outra análoga de verde quente. Mais amarelo no seu tom de verde, outra análoga de verde surgindo. Então, você não deve esquecer que para você saber a análoga que você vai usar, basta que você lembre, se você escolheu verde, você deve lembrar que você misturou o amarelo com azul. E dessa mistura surgiu o verde. Então, assim você, acrescentando o azul no seu tom de verde, você vai conseguir uma análoga fria de verde, acrescentando o amarelo ao seu verde, Você vai conseguir uma análoga quente de verde. Se você quiser saber quais são as análogas de roxo, então você tem que lembrar que para você conseguir esse tom de roxo, Você misturou azul com vermelho. Então, você teve esse tom de roxo. As análogas de roxo vão surgir a partir da mistura de azul no seu roxo. Então, você verá uma análoga fria de roxo. Mais azul no seu roxo, outro tom de análoga fria surgindo. Mais azul no seu roxo, outro tom de análoga fria de roxo surgindo. Se você colocar no seu roxo vermelho e magenta, você verá uma análoga de roxo quente. Mais vermelho e magenta no roxo, outra análoga de roxo quente surgindo. Mais vermelho no seu roxo, outra análoga de roxo quente surgindo aí para você. Se você quer saber as análogas do laranja, então você deve lembrar que para conseguir esse tom de laranja, você misturou vermelho e amarelo. Então, se você colocar ao seu tom de laranja um pouco de vermelho, você verá surgindo uma análoga quente de laranja. Mais vermelho no seu laranja, outra análoga quente de laranja. Mais vermelho no laranja, outro tom de análoga quente de laranja. Se você colocar, misturar no seu laranja um pouco de amarelo, você verá uma análoga quente de laranja surgindo. Se você colocar mais amarelo no seu laranja, você verá mais um tom de análoga quente de laranja surgindo. E assim você vai ter aí uma... Muitas, né? Engatou aqui o negócio. Então, assim você terá diversos tons, diversas tonalidades de cores combinando entre si para embelezar aí o seu trabalho e fazer com que a sua obra seja uma obra específica. Sou sua uma obra profissional mesmo. Eu espero que com essas explicações você tenha conseguido entender alguma coisa, assimilado a alguma coisa, porque esse é o meu propósito. É fazer com que você entenda toda essa sistemática de cores que parece ser muito difícil, mas não é. Ela tem muita sutileza. Então, se você exercitar bastante e tomar como hábito olhar sempre o círculo cromático e vir aqui diversas vezes para lembrar como escrever no seu caderno de anotações, como surgem as tintas, as cores complementares e as cores análogas, com certeza você vai se tornar um expert de cores e seus trabalhos serão bastante diferenciados e vão alcançar uma escala de valores bem mais alta. Mas eu queria também falar para você aqui sobre um cansaço que geralmente todas as pessoas sentem na parte da tarde. Elas pensam, elas ficam assim, sem saber por que elas estão se sentindo cansadas, pois se elas tiveram uma boa noite de sono, se alimentaram bem, não estão doentes, mas elas estão cansadas. Então, às vezes, elas até atribuem esse cansaço ao fato de terem extrapolado um pouquinho ali na sua refeição do almoço, comeram muita sobremesa, pudim e tal. Então, acham que estão mais pesadas, então por isso estão cansadas. Mas já foi feito um estudo em cima disso e essa não é a razão do seu cansaço na parte da tarde. Foi feito um estudo e eles chegaram a uma conclusão de que as pessoas, de um modo em geral, quando elas acordam de manhã, elas sentam na beirada da cama e ficam ali pensando. Elas ficam pensando nas mil e uma atividades que terão que fazer naquele dia. E elas ficam pensando que, ah, eu tenho que tomar banho rápido para pegar o ônibus, para sair de carro, enfrentar o trânsito, para ir no salão de beleza, para fazer comida, para pegar meu filho da escola, para fazer qualquer atividade. Elas ficam pensando assim aleatoriamente e não resolvem nada. Então, elas não sabem que esse é o momento em que elas estão gastando energia. E essa energia que elas estão gastando ali nesse momento, elas vão sentir falta no final do seu dia. Geralmente, é na parte da tarde. Então, como sugestão desses cientistas, para que você não sofra com esse cansaço, eles dizem que você deve adquirir o hábito de, todas as noites, se programar o seu dia seguinte. E como você vai fazer isso? Você vai pegar aí uma folha de papel e uma caneta e, então, você vai pensar tudo o que você tem que fazer no dia seguinte. Tudo. E você vai anotando ali. Todas as atividades que você lembrar, você vai anotando aleatoriamente. Não se preocupe com isso. Lembrando que você também deve colocar nessa relação, se você toma banho, quantas vezes você toma banho. Se toma banho de manhã, se toma banho de tarde. Se você arruma sua cama quando você acorda. Se você é que faz seu café, entendeu? Você deve colocar também na sua relação todas as refeições que você faz. E lembrando também que é muito importante que você faça essa relação apenas para o dia seguinte. Não é aconselhável que você faça para dois, três dias ou para uma semana. De forma alguma. Isso é apenas para amanhã do seu dia seguinte. Então, depois que você já colocou ali todas as atividades que você, com certeza, vai ter que executar no dia seguinte. Então, você vai calmamente colocar essas atividades em prioridade de execução. Então, você vai fazer uma nova lista, colocando as atividades em prioridade de execução. E, de preferência, você também deve já separar a roupa que você vai usar no dia seguinte. Já deixa ali a escolhida separadinha. Isso vai fazer com que você economize, assim, talvez mais ou menos duas horas do seu dia que você vai poder usar essas duas horas que você economizou com o hábito de programar o seu dia na noite anterior. Então, você vai se tornar uma pessoa mais alegre, mais ativa. Então, você, com certeza, não vai mais se sentir cansada na parte da tarde. E você vai poder usar essas duas horas que você economizou aí no seu tempo. Você vai ver que você vai ter sobrando no seu dia a dia, provavelmente, duas horas. que você vai poder usar para fazer coisas que te dão mais prazer. Então, eu espero que você faça essa experiência, realize essa experiência. Eu faço isso e eu gosto muito. E eu espero que você perceba a mudança que vai acontecer aí na sua vida. Que você fique feliz. Agora, deixa aí seu like, seu comentário. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ter essa informação. E eu te aguardo, com certeza, daqui a 15 dias. No próximo. Tchau.